Eu sou o Nelson Zalpa, bastante gente me conhece, tenho 61 anos de idade e sou uma vítima do Covid. Eu posso falar para vocês com o conhecimento de causa que essa doença traz. É uma doença violenta, agressiva, que eu não conheço mais igual, nunca vi igual. Eu passei pela enfermaria quatro dias, depois eu fui para o Alteiro. Eu entrei com duas respostas para a vida do Alteiro. Eu entrei com a vida e a morte, eu não tinha três alternativas. Eu confesso que eu achava que eu não aguentava. Mas eu posso dizer para vocês que sou um milagre de Deus. Para que falem com vocês hoje, eu sou um milagre de Deus. Pela minha fé, pela minha força de vontade, eu superei, eu venci o Covid. Mas eu vou dizer para vocês, não é brincadeira, pessoal. A doença está aí, é verdadeira. A doença, como eu falei, é violenta. Não brinca com isso, por favor, pessoal. Eu não quero para ninguém uma doença dessa. Mas eu só saí, confesso que foi por Deus. Senão, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Então, vocês obedecem a coisa da saúde aí. Usem as máscaras. Não façam a remuneração. Não façam a festinha. Não vai na casa dos parentes, nem almoçar, nem jantar. Não pode. Não é hora. Eu posso falar para vocês que eu passei. Eu sei o que é isso. Eu vi. Eu senti na pele. Eu senti na pele. Eu achei que eu ia morrer. Mas graças a Deus que eu estou aqui. Estou feliz. Estou com a minha família e a Sandra. Tenho muitos amigos. Foi muita oração. Muita oração. Muita torcida. Eu acho que isso aí valeu muito. Porque a oração chega a Deus. Eu, na UTI, eu entrei cabeça fechada. Não adianta a pessoa falar, ó, você tem que pensar positivo. Mentira. Dá um bloqueio na sua cabeça. Você não pensa nada. Você só pensa no negativo. E da partir da hora que começou a melhorar a minha saturação, a oxidação do cérebro, eu já me liguei com Deus. Porque é bíblico. Porque você liga na terra, você liga no céu. Você desligou na terra, você liga no céu. E eu invoquei a Deus. E vou confessar para vocês. Sintonizei meu filho, o Lucas. E pedi para ele. Falei como se fossem conversando uma pagenta, assim. Lucas. Sem colocar peso nas suas costas, filho. Se está próximo de Deus, pede todos os santos, Nossa Senhora, Jesus Cristo. Pede permissão para Deus, para você. Poder me ajudar. Interceder na minha vida, filho. Pede para Deus. E na noite, eu sonhei com ele. Sonhei com ele. Tenho certeza que ele veio me ajudar. E dali dois dias, eu saí da UTI. Então, a fé remove montanhas. Só Deus pode tirar essa doença do mundo. E nós, com a nossa força de vontade, obedecendo todas as regras da saúde. Senão, não vai acabar isso nunca. E que pegou uma vez, pega duas, pega três, viu, gente? Tá? O médico pediu para a gente, por favor. Obedeça, Nossa Senhora, obedeça. Desde já, eu quero também agradecer, pessoal. Todo o corpo clínico da Santa Casa. Pessoal da faxina. Pessoal das enfermagens. Todo mundo, todos os funcionários da Santa Casa, que foram, para mim, maravilhosos. Não posso, é só gratidão. A palavra que eu tenho para todos eles lá é gratidão. Também, se fosse por eles, eles não estarem aqui hoje. Tá bem? Um abraço, pessoal. Prefeitura de Monte Alto. Uma cidade para todos.